Ô gente, olha aí, eu quero dizer pra vocês aqui hoje que vai ter uma live maravilhosa de uma banda chamada Dubaia, banda Dubaia, lá em Petrolina, uma banda maravilhosa, músicas boas, músicas bons do meu querido amigo Michael. Isso vale um abraço, vale um abraço, companheiro. Vamos lá, eu mesmo vou assistir, viu gente, perca não.